Mas assim, eu acho que o comentário que mais me marcou na minha vida, mais me marcou na minha vida, meu marido, não meu marido atual, ex-marido, na primeira noite de intimidade que eu tive, eu estava de pé, eu tirei a roupa, ele estava sentado na cama, ele olhou para mim, nossa, o que tem de errado com as suas pernas? Eu tinha um corpo lindo, eu achava que tinha um corpo lindo, tinha uma coisinha pequena, quase que imperceptível, o que tem de errado com as suas pernas? Aí, bom, como que você se sente? Sabe, minha mãe, ela fez até o sexto ano de medicina, mas depois ela parou para criar filho, não seguiu. Eu vou perguntar para minha mãe, qual que é o problema das suas pernas? Assim, o que é que você faz naquela hora? Não faz, né? Ok, fiquei meio chateada, vesti e tudo mais. Honestamente, a gente estava noivo. Já tinha me pedido em casamento, nesse dia. E aí, eu fui embora para minha casa, falei, nunca mais, não quero ver essa pessoa nunca mais, vergonha. No dia seguinte, ele me ligou, 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 eu não atendia o telefone, porque eu não queria. Eu falei, para mim, eu não quero ver essa pessoa nunca mais, gostava dele, mas falei, não quero mais. Aí, a gente combinou, ele resolveu atender, ele estava bravo e tudo mais, e eu resolvi atender. Aí, a gente marcou de jantar, né? A gente foi jantar no América. Aí, ele chegou lá com papel. Aí, eu falei assim, ele falou, ah, você está estranha? Eu falei, não, normal, não sei o que tal. Tive um dia ocupado. Ele abriu, tirou do bolso um papel. Ah, eu conversei com a minha mãe sobre o problema das suas pernas. Ela disse que você tem um problema de linfático. Isso daí é característico de uma pessoa que tem problema de linfático. Mas ela falou também que isso daí é melhor nem mexer, porque isso não tem cura. Daquele momento para frente, eu nem escutava mais o que ele estava falando. Isso é um trauma, né? Esse foi um caso. Os outros casos foram uma vez que ela, a própria mãe dele, me ligou. Aí, eu já tinha casado. Acabei casando, né? Tudo mais. Aí, ela de vez em quando me ligava. De manhã, né? Ah, tudo bem, tudo bem. Ah, então. Eu sempre falo com o seu marido sobre isso. Melhorou o negócio das suas pernas. O seu problema. Eu chamo a doença, o problema. Aí, um dia, ela falou assim para mim. É, então. É bom que eu te conheço, porque você é tão esperta. Tão... Faz tudo, né? Você faz tudo. Porque eu sempre tive esse preconceito de que mulher de canela grossa é preguiçosa. What? Quer dizer, eles se conversavam o tempo todo sobre esse assunto. Se conversavam o tempo todo sobre esse assunto. Então, eu diria que esse foi traumático, né? Na minha... Na escola... Não porque não tinha problema antes, né? Disso. Quando eu falei que eu tive esse problema, quando eu estava com 20... Eu já estava formada. Eu já tinha saído da faculdade até. Porque eu terminei com 20 anos. 20 ou... É, acho que 20 anos eu terminei. Eu já tinha terminado a faculdade. Então, assim, nunca tive problema na escola. Corpo normal, né? Sempre tive... Tinha, assim... Eu sempre tive muita cintura, quadril grande. Mas, assim, era outro tipo de comentário que eu recebia, né? Aí, quando começaram os problemas das minhas pernas... A minha mãe, às vezes, falava assim... Ai, filha, tem alguma coisa errada. Que triste, né? Porque tá feio, né? Eu tenho que resolver mesmo. Algumas vezes, por exemplo, quando eu ia para o spa, né? Que eu queria resolver isso. Ah, será que não tem lipoaspiração? Eu fui consultar a cirurgião plástica. A cirurgião plástica falou... Olha, não existe cirurgia plástica para o tornozelo. Porque aí passam todas as terminações nervosas que te seguram em pé. Você pode ficar paralítica. Então, se você tá feliz, se você tá infeliz com as suas pernas, mas você pode andar. Tem gente que não anda. Sabe assim, esses comentários? Olha, a minha mãe sempre falava isso. Filha, fica contente. Tem gente que não anda. Olha, você já assistiu a Olimpíada, para a Olimpíada? Olha quanta gente sem perna. Isso não resolve. Pode até ser verdade, mas não resolve. Eu tive a felicidade... Quer dizer, eu diria que o Lipedema foi o patrocinador do meu divórcio. Foi. Porque foram anos casadas, mas anos infelizes. Eu sempre fui, eu não me sentia... Os comentários tinham sempre aquela conotação. Eu sou educado, mas ali no meio tem aquele contexto. Você não precisa ser esperto.